Pessoal, vamos falar sobre a situação na eleição lá em São Paulo com o Tarcísio, o Haddad, coisa e tal, e o que isso pode refletir na eleição nacional, isso pode ter influência sim. Essa notícia foi sugerida por Dona Fia, índio vendedor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, saiu uma pesquisa lá em São Paulo que, segundo a Veja, diz tudo o que Bolsonaro queria. Na verdade, o que a pesquisa mostra é algo que a gente já sabia, que é o fato de que Tarcísio está crescendo muito rápido em São Paulo. Tarcísio de Freitas, para quem não sabe, esse rapaz aqui foi ministro da infraestrutura do Bolsonaro, saiu para disputar o governo de São Paulo. É um governo que Bolsonaro considera muito importante. De fato, São Paulo, vocês sabem, é a locomotiva econômica do Brasil, ninguém tem como negar isso. É o estado mais rico do país, responde por quase 50% da riqueza toda produzida aqui. Então, é lógico que o governo Bolsonaro acha importante ter o governador desse estado. Ainda teve problemas porque Dória, que em tese seria um aliado de Bolsonaro, que era governador em São Paulo, acabou se virando contra Bolsonaro, com interesses de planos mirabolantes, de se tornar presidente e coisa e tal. Ao passo que Tarcísio, ao contrário, tem a chance até de fazer isso com o aval de Bolsonaro. Ou seja, tudo indica que é muito possível, lá em 2026, que o Tarcísio seja o candidato do Bolsonaro para assumir o governo federal. Se ele conseguir se eleger por São Paulo, fizer um bom governo por São Paulo, tem tudo para isso. Enfim, o que acontece nesse caso, Dória poderia ter feito isso também, tá? Dória poderia ter ficado dois mandatos em São Paulo e, com a benção de Bolsonaro, ir para a candidatura em 2026. Era uma possibilidade. Mas Dória confiou demais no próprio taco e, no final das contas, o taco dele não era esse tacão todo que ele achava que era. Acabou se dando mal, né? Pois bem, e o fato é, a gente já esperava que Tarcísio fosse crescer muito rápido nas pesquisas. Por quê? Embora ele, no início, aparecesse muito baixo, porque é um cara desconhecido, ninguém conhece Tarcísio de Freitas na população em geral. Lembra, gente, é muito importante ter essa distinção, tá? Tem um pessoal que é mais político, que acompanha a política, você que vê notícias sobre política, que está acompanhando, você, lógico, sabe quem é Tarcísio de Freitas. Já decidiu se vai votar nele ou se não vai votar nele. O pessoal da esquerda não vai votar nele de jeito nenhum. Mas é importante notar que o grosso da população não tá nem aí pra política, mal acompanha esse troço, tá preocupado com o dia a dia ali. Então, pra essas pessoas, eles precisam realmente chegar a conhecer o Tarcísio de Freitas. E o que tá acontecendo, ele já tá em terceiro lugar, na verdade, em segundo lugar, empatado com o Márcio França. Na frente tá o Haddad, lá em São Paulo, e seguido, então, do Tarcísio de Freitas e Márcio França, do PSDB lá, né? E qual que é a grande vantagem do Tarcísio lá em São Paulo é porque, enquanto o Fernando Haddad tem muita rejeição, é impossível o Haddad ganhar em São Paulo, o Márcio França também tem uma boa rejeição em São Paulo, e ele já é um cara conhecido, então, isso daqui, esse patamar que você tá vendo do Márcio França de 15%, enquanto pro Tarcísio, isso é o início, é daí pra cima, pro Márcio França, isso daí já é o máximo dele, porque todo mundo conhece o Márcio França, né? A única chance que o Márcio França tem de crescer significativamente é se o Haddad desistir. Se o Haddad desistir, uma parte dos votos dele irá para o Márcio França. E aí, certamente, ele tende a crescer em São Paulo, né? O Tarcísio não precisa de nada disso, ele vai crescer naturalmente, é um cara que se comunica bem, tem um monte de coisa pra mostrar como ministro da infraestrutura, e talvez seja a grande chance de São Paulo se livrar do PSDB, porque já há muito tempo, São Paulo é o caixa do PSDB, né? O que mantém o partido PSDB funcionando no Brasil é São Paulo. São Paulo é um estado muito rico, gera muito dinheiro, então o PSDB botou um pé lá e não saiu do governo de São Paulo, cara, não saiu desde 92, quando foi criado o PSDB, porque antes disso, o pessoal que era governador de São Paulo, Orestes Quércia e coisa e tal, Fleury e Orestes Quércia, eram do PMDB, mas foram eles que saíram e fundaram o PSDB, então, ou seja, se você contar esses nomes, desde, sei lá, 80, anos 80, o PSDB tá lá governando São Paulo, né? Então, realmente, é uma perda grande pro PSDB, mas é uma coisa muito importante, porque essa mudança de liderança, esse sangue novo em São Paulo pode até ajudar a arejar um pouco a política de lá, né? Quando fica um partido só no poder, por muito tempo ele tende a criar muitas, vamos chamar assim, raízes, né? Na verdade, caminhos de corrupção, esquemas pra tirar dinheiro do governo, isso acontece com todos os partidos, tá? Quanto mais tempo fica, mais isso se fortalece, por isso a importância de trocar de tempos em tempos, esse pessoal faria muito bem a São Paulo, essa troca pelo Tarcísio, né? E ninguém tem dúvida que ele tem uma chance enorme de ganhar por lá. O fato da pesquisa estar dizendo PT na frente, isso aí é normal de pesquisa, né? Aquele negócio. Mas, repara, os outros dois nomes são realmente nomes muito ruins, tem muita rejeição em São Paulo, então, Tarcísio tem tudo pra ganhar isso daqui, é uma ótima notícia pra Bolsonaro. E existe o problema que é o seguinte, o candidato no estado acaba ajudando o candidato a presidente, não é por outro motivo que Bolsonaro tem feito acordos com muitos estados. Tirando o Nordeste, que realmente tem pouca gente disposta a apoiar Bolsonaro no nível de candidatos a governador lá, tem alguns, tá? Mas não são tantos assim. No Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até no Norte, Bolsonaro tem se cercado de bons candidatos, gente que tem chance realmente de ganhar a disputa e ajudar a ele lá na Nacional, né? Aí aqui em São Paulo já estão dizendo que, olha só, o Haddad restringe o potencial de votos do Lula, né? Que, poxa, que o Haddad realmente é ruim pro Lula e coisa e tal. Tudo bem que quem falou isso foi o Márcio França, o Márcio França tem o maior interesse possível em tirar o Haddad dessa disputa, como eu falei pra vocês. A única chance que o Márcio França tem de subir esse número aqui de 15 é o Haddad sair. E, sem dúvida alguma, existe esse problema, porque o Haddad tem muita rejeição em São Paulo. E, do jeito que tá, o Tarcísio Freitas certamente iria pro segundo turno com o Haddad e ganharia do Haddad fácil no segundo turno. E isso acabaria ajudando o Bolsonaro e prejudicando o Lula no final das contas. Essa saída do Haddad ia acabar ajudando o Márcio França e o Márcio França tem uma chance maior, eu acho pouco provável ainda, mas ele tem uma chance maior de ganhar do Tarcísio Freitas no segundo turno. Ele tem uma resistência menor, tem uma rejeição menor lá em São Paulo, embora também seja grande. O curioso de você notar nessa história toda é o Rodrigo Garcia, que é o candidato do Dória, que tem 7% nas pesquisas e continua sem conseguir avançar este número. O que mostra o quanto de dano que o Dória fez nessa história. O Rodrigo Garcia tirou a imagem de Dória em toda a campanha dele, não tá nem falando de Dória, e no entanto todo mundo associa ele a Dória e isso é um problema pra ele. Vamos ver quando a campanha começar pra valer, eu não tenho dúvida nenhuma que Tarcísio de Freitas vai disparar nessa campanha. E o Lula tá achando que Haddad atrapalha ele? Há pouco tempo atrás falaram a mesma coisa aqui no Rio, que o apoio do Freixo, do Lula Freixo é questionado, tem divergências, porque o Freixo tem uma rejeição muito alta aqui no Rio. E aí no caso o Lula ficar apoiando o Freixo aqui ia respingar na campanha nacional. Repara qual que é a história aqui, né? O Lula, todos os amigos do Lula tem rejeição muito alta. Então o Lula tá se afastando de todo mundo. Não porque a Dilma atrapalha o Lula, não sei quem lá atrapalha o Lula, o Haddad atrapalha o Lula, o Freixo atrapalha o Lula. Meu amigo, vocês não perceberam a história não? Quem atrapalha o Lula nessa história toda é o próprio Lula. É por isso que esses amigos dele tudo tem rejeição, porque é amigo do Lula, porra. Então no final das contas é isso que é o problema. Eles ficam falando, tem que tirar o Freixo porque tá atrapalhando o Lula. Tirar da Dilma, né? A Dilma nem aparece mais, nem ouve falar dela. Se tivesse enterrado ela, ninguém ficaria percebendo a mudança. Agora o Freixo, o Haddad, que já foi um principal político dentro do PT, também agora atrapalha o Lula. Meu amigo, no final das contas quem atrapalha o Lula é o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.